A espera acabou, acabou, vinte de agosto, na Arena Mateu Teixeira, um dos maiores eventos de lutas, chega Manaus, campeonato mundial de luta livre, World Championship, inscrição cento e vinte reais até o dia quinze de agosto, maiores informações, nove, nove, dois, quatro, sete, zero, cinco, três, oito, ou nove, nove, um, noventa, e a sete, meia, meia, World Championship, campeonato mundial de luta livre, tradicional calça e faixa, Apoio, Federação Internacional de Luta Livre, FAZSUB e Sengel, Realização, Confederação Brasileira de Luta Livre Esportiva, World Championship, vinte de agosto, Arena Mateu Teixeira, pela primeira vez em Manaus, transmissão das finais pela fanpage da FAZSUB Luta Livre, vai ser pura adrenalina.